Música Chegando com mais um boletim informativo que vai falar sobre o período das convenções municipais as cidades conhecerão nos próximos dias quem serão os candidatos a prefeito em 2016 você confere outras informações de Guapimirim de Rio das Ostras e também de Teresópolis agora no boletim informativo Música Cerca de 2 mil agentes de segurança e 700 veículos o terceiro simulado realizado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos testou a eficiência do transporte de atletas organizadores e autoridades que será feito no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 no dia 5 de agosto o objetivo do treinamento que contou com a colaboração da Secretaria de Estado de Segurança era coordenar as ações para garantir a pontualidade do evento com os deslocamentos você tem várias forças atuando de vários locais você tem muitos policiais rodoviários federais vindo de outros estados que embora você tenha treinamentos prévios que mostre planta, mostre trajeto hoje é o dia de todo mundo ir para a rua então o objetivo hoje não era o controle do perímetro da área o objetivo hoje não era a restrição que vai ser praticado no dia o objetivo hoje era as pessoas que vão fazer a segurança e dignitários conhecer o trajeto, botar a operação na rua ver se o tempo cronometrado, programado foi adequado, foi bem dimensionado e esse foi o objeto do teste e é uma operação extremamente complexa toda a operação de retirar dos locais de origem trazer para a cerimônia retirar da cerimônia colocar de volta no Itamaraty é uma operação extremamente complexa essa operação testada hoje essa foi a operação que deu certo dentro de todos os parâmetros especificados não houve qualquer tipo de transtorno na chegada no Palácio Itamaraty depois o mesmo aconteceu no Maracanã e depois o retorno ao Itamaraty então eu atribuo um total sucesso desse simulado como já é o terceiro nós já aprendemos muito com os dois primeiros e temos a certeza que hoje estamos prontos para a cerimônia de abertura o simulado aconteceu em vários pontos da zona sul da cidade além da Barra da Tijuca Centro e Maracanã palco da cerimônia a partir do dia 24 teremos ali 24 e 25 a chegada dos atletas teremos então uma ativação completa do Centro Integrado de Comando e Controle com todas as forças trabalhando 24 horas por dia 7 dias por semana executando o planejamento que tem sido pensado o ponto para estarmos de capacidade máxima de operação vai ser no dia 24 e a partir daí estaremos atuando 24 barra 7 até o término dos Jogos Olímpicos quando voltar para os Jogos Paralímpicos a gente volta 24 barra 7 com capacidade total a partir do dia 24 de julho o Rio passará a contar com um aparato de 47 mil homens das forças de segurança para os Jogos Rio 2016 a previsão é que no dia da abertura cerca de 3.300 homens façam a segurança no perímetro do Maracanã Começou na última quarta-feira dia 20 o prazo para a realização das convenções partidárias que definirão os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores em todos os municípios do país o período vai até o dia 5 de agosto em Guapimirim a primeira convenção já marcada é do PSDB e partidos que estarão coligando com o mesmo e a pré-candidata é a vereadora Marina do modelo no dia 29 está marcada a convenção do PMDB que tem como pré-candidata Esmeralda Garcia e estará fazendo um grande encontro com os partidos que estarão coligando ao PMDB na chapa majoritária e definindo também as suas chapas na proporcional ou seja na eleição para vereador no dia 31 de julho estão marcadas as duas convenções na cidade a do PDT do pré-candidato Zelito Tringuerê e também do PCdoB do pré-candidato Paulo Micena em ambos os casos também havendo partidos que estarão coligando na majoritária na proporcional ao PDT e ao PCdoB os mesmos estarão participando das convenções Terminado o período convencional passa-se para a etapa de registro das candidaturas Estaremos nos próximos dias acompanhando a movimentação das convenções não só em Guapimirim mas como também em Rio das Ostras em Teresópolis e também em Magé trazendo o quadro que ficará definido a partir de 5 de agosto de quem efetivamente concorrerá a sucessão municipal e também aqueles que pleitearão uma vaga nos legislativos de suas cidades A partir de hoje os candidatos e partidos políticos já podem formalizar contratos que gerem despesas e gastos com a instalação de comitês de campanha No entanto esses gastos só podem ser feitos depois de enviar à Justiça Eleitoral o número do CNPJ dos diretórios municipais ou comissões provisórias Além disso é preciso ter conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais A partir destas eleições as informações sobre o financiamento eleitoral devem ser enviadas à Justiça a cada 72 horas contadas a partir do recebimento da doação Para isso candidatos e partidos devem usar o sistema de prestação de contas eleitorais que já está disponível para download a partir de hoje no portal do Tribunal Superior Eleitoral Depois do início das campanhas eleitorais em agosto na medida em que os relatórios financeiros de campanha forem enviados o sistema será atualizado e as informações disponibilizadas para consulta pública no site do Tribunal A Olimpíada Estudantil de Guapimirim teve sua abertura no último dia 15 de julho na Escola Municipal Vila Olímpia com a cobertura da TVA Desde a segunda-feira dia 18 estão sendo disputados os jogos reunindo escolas municipais da rede pública As competições prosseguem até o próximo dia 29 nas modalidades de circuito e cabo de guerra tênis de mesa jogos pedagógicos queimado para Olimpíadas futsal badminton e handball uma salva de forma organizada queria pedir que cada diretora pudesse recuar os seus alunos só um metro que nós vamos ter aqui uma apresentação nesse momento do Abadá Capoeira para poder o nosso evento esportivo que abre O funcionário público municipal e escritor Hudson Fernandes está visitando todos os CRAs centros de referência de assistência social para falar sobre os 100 anos de história da música brasileira Foi uma ideia que surgiu em conversa em reuniões que nós fazemos para poder fazer um planejamento para os CRAs e aproveitamos o projeto do Hudson para levar para os CRAs como conhecimento como uma grande recordação de músicas tão importantes que marcam a história do nosso país com essa perspectiva com esse objetivo do enriquecimento do conhecimento como também é um fortalecimento desses vínculos comunitários Durante os encontros Hudson faz um resumo da história da música brasileira narrando a trajetória de Chiquinha Gonzaga pioneira da música e em todos os sentidos autora de Lua Branca O poeta fala ainda sobre Donga e Mauro de Almeida que em 1917 escreveram o primeiro samba brasileiro pelo telefone e de Pichinguinha com a inesquecível canção Carinhoso até os dias atuais se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito que eu te quero e como é sincero meu amor eu sei que tu não fugirias mais de mim vem 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 sentir o calor as cantor as cantoras brasileiras são citadas com imenso destaque entre elas Angela Maria Inesita Barroso Elis Regina Maria Alcina Elba Ramalho Clementina de Jesus Joana e Marisa Monte Esse projeto esse projeto nasce da minha paixão por música brasileira da minha paixão pela história da música brasileira em que contexto no contexto de que a música retrata todas as transformações pelas quais a nossa sociedade passou músicos e compositores como Orlando Silva O Rei da Voz Ariba Rosso e sua Aquarela do Brasil Dorival Caymmi Chico Buarque Tom Jovim e Vinícius de Moraes com Garota de Ipanema também são referências artísticas assim como Djavan Milton Nascimento e Renato Teixeira A plateia gostou de ouvir um pouco sobre a música brasileira e de relembrar antigos sucessos Ah, eu gostei muito amei gosto muito de música eu amei música pra mim significa alegria paz, tranquilidade A música é uma terapia para essa vida a vida está tão estressante que a música faz você se apaziguar novos conhecimentos relembrar do passado que é fundamental e se interagir com todo esse pessoal Neste sábado e domingo acontece em Rio das Ostras o Circuito Mundial de BMX atletas do exterior e de várias partes do país estão na cidade já desde o início desde o meio da semana treinando para a competição de manobras de bicicróis que promete agitar a Orla de Costa Azul as exibições abertas ao público acontecem no calçadão da Avenida Costa Azul na Orla em frente à rua Luiz Lengruda durante o evento o público poderá prestigiar as manobras de brasileiros chilenos japoneses paraguais argentinos e espanhóis o evento é promovido pela Federação de Bicicróis do estado do Rio de Janeiro quando Oscar Niemeyer o projetou colocou todos os quartos do hospital todos os quartos das enfermarias voltadas para a Lagoa Rodrigo de Freitas e a área administrativa para trás para a rua Jardim Botânico privilegiando então os pacientes com esta paisagem os pacientes que vêm para cá eles vêm para fazer procedimentos mais complexos que envolvem maior tempo de internação e sentir que esse período é um período que ele tenha qualidade e segurança no atendimento mas que esse atendimento seja o mais acolhedor possível a Yasmin esse projeto aqui o Cavaleiros contra o Câncer ela teve uma melhorada porque ela tinha um certo medo de cavalos de pônes porque ela levou um coice há três meses atrás e foi aqui no hospital da Lagoa que ela perdeu o medo com esse projeto contra o Câncer nós estamos num projeto aqui já tem mais de três meses e eu estou gostando e ele antigamente ele nem chegava nem perto do cavalo agora já está chegando já daqui uns dias eu tenho fé em Deus que ele vai montar e toda vez que eu venho para cá ele já sabe aí fala mãe, cavalo, cavalo cavalo ele já sabe que vem para andar no cavalo é uma satisfação imensa estar no filho aqui participando desse projeto e que esse projeto venha ajudar não somente a homofilia assim como as demais crianças né família que estão precisando que necessitam tá O que se quer é abrir o jardim para visitação e propostas terapêuticas. Porque o hospital, de alguma forma, ele sequestra, o paciente fica muito tempo internado ou fica de alguma maneira isolado do mundo social. De formas que o acesso ao jardim propicia um encontro com a natureza, outras luzes, outras cores, outros cheiros e isso de alguma forma facilita o enfrentamento da doença. Agora o projeto com os pôneis, as crianças, principalmente os que têm longa internação ou que fazem quimioterapia ou têm um atendimento de maior complexidade do hospital, elas amenizam o seu sofrimento vindo para o hospital porque aqui elas encontram essa questão da ligação com o animal, que é o passeio de pônei. Você pode ver a alegria que elas têm quando vão montar no cavalinho. E agora um outro projeto em que as crianças que ainda têm medo do cavalinho foi criado um cavalinho de pau, em que ela possa caminhar com um cavalinho de pau. Você vê a sensibilidade que vai aumentando no sentido em que o próprio voluntário vai aumentando a sua doação, percebendo a sua importância e dando margem a mil iniciativas dentro daquele pequeno projeto. Música 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 Música